Olha pessoal, em Rio Preto a campanha de vacinação contra a Covid segue com os postos volantes. A programação dessa semana é realizada em parceria com o Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. Como você viu, a Esquizato está acompanhando essa história para explicar para a gente como é que é realizada a ação, Carla. Olha, Casa Grande, é cada dia esse posto volante vai estar em um distrito industrial aqui de Rio Preto vacinando os trabalhadores, viu? Hoje a vacinação foi no distrito Carlos Arnaldo, começou às 8 horas da manhã e terminou agora há pouquinho, ao meio-dia. Mas no decorrer da semana outros distritos também estarão recebendo esse posto volante, viu? Amanhã vai ser no Parque Industrial Campo Verde, na quarta-feira os trabalhadores do Distrito Industrial Ulisses Guimarães, na quinta-feira vai ser no mini-distrito Adail Vetorazo e na sexta-feira no Distrito Industrial Valdemar de Oliveira Verde. Sempre a vacinação começa às 8 horas da manhã e vai até ao meio-dia. Só lembrando que a vacinação de outros grupos continua aqui na cidade, viu? Crianças, então, de 1, perdão, crianças de 5 a 11 anos, elas estão sendo vacinadas nas UBSs do CAIC, na UBS Central, Cidade Jardim, Eldorado, Jaguaré, Jardim Gabriela, Santo Antônio e Vila Elvira. Essa vacinação para esse grupo, né? Crianças de 5 a 11 anos, começa às 7 e meia da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Outros grupos adultos, não é? Tanto a primeira dose, a segunda dose e também a dose adicional, é em outro local, são em outros locais. Então, nas unidades de saúde do Rio Preto 1, São Francisco, Solo Sagrado e Vila Maior. A vacinação também começa às 7 e meia da manhã e vai até às 3 horas da tarde. É importante todo mundo que for até esses postos de vacinação levar o comprovante de vacinação, o comprovante de residência e as crianças estarem acompanhadas aí dos pais ou o responsável para poder ali fazer tudo certinho na hora de tomar a vacina, Casa Grande. Exatamente isso. Tem que se vacinar, viu, turma? Tanto adultos quanto crianças, vamos todo mundo se imunizar. Inclusive, a imunização da criançada está muito baixa aqui no país, o índice está muito aquém do esperado, então a gente tem que realmente reforçar a importância da vacinação. Para de acreditar em fake news, gente. Para de acreditar em notícia falsa que circula por aí. A informação que vale de quem entende do assunto é pesquisadora, cientista, não é gente aleatória que acha e tira vozes da cabeça que fala que a vacina não é boa. Pelo contrário, já foi comprovada cientificamente, a Anvisa já autorizou a liberação, ou seja, os técnicos da Anvisa sabem o que estão fazendo e, claro, a vacinação sendo aplicada em grande parte do mundo, em vários países do mundo e tem avançado de maneira bem interessante. Mas o Brasil está deixando a desejar. Obrigado, viu, Carla, pelas informações aqui no SBT Interior. Obrigado, viu, Carla?